Relembrando agora um pouquinho os anos 90, vou relembrar uma do grupo Sem Compromisso, Paz Enlouquecida e Lá Menor. Paz Enlouquecida e Lá Menor. Moça, você conseguiu roubar minha paz Por tudo que é mais sagrado, te amo demais. Vem, amor, pra baixo do lençol, Tô me sentindo só, preciso de você nesse lugar. Vem que no frio da cama meu corpo te chama, A dor da saudade machuca quem ama. Moça, por favor, devolva minha paz. Vem, amor, pra baixo do lençol, Tô me sentindo só, preciso de você nesse lugar. Vem que no frio da cama meu corpo te chama, A dor da saudade machuca quem ama. Moça, por favor, devolva minha paz. Moça, você conseguiu vir a minha cabeça. Tudo que passei na vida você quer que eu esqueça. Todas as brigas, ciúmes, são coisas banais, Todo orgulho do mundo foi pouco demais. Vê se esqueça essa angústia pra gente viver. Vamos viver nosso mundo só eu e você, Esqueça as mágoas passadas, as dores da vida. Pra eu te chamar novamente de minha querida. Vem, amor, pra baixo do lençol, Tô me sentindo só, Preciso de você nesse lugar. Vem que no frio da cama meu corpo te chama, A dor da saudade machuca quem ama. Moça, por favor, devolva minha paz. Vem, amor, pra baixo do lençol, Tô me sentindo só, Preciso de você nesse lugar. Vem que no frio da cama meu corpo te chama, A dor da saudade machuca quem ama. Moça, por favor, devolva minha paz. De novo